Fala galerinha da turma, da turma 661, eu peço mil desculpas, tá? Porque eu tô aguardando uma correspondência e era uma entrega nessa hora, né? E que eu tô gravando esse vídeo mais tarde, não é no horário da aula, eu gravo antes, pra amanhã lançar pra vocês. Então, não tinha ninguém pra atender, eu tive que ir lá assinar. Então, tive que parar o vídeo e a gente vai voltar, paramos na questão 14, tá? Que é a última questão da apostila de geometria e vamos resolvê-lo. Então, vão ficar dois vídeos pra vocês assistirem. O corte da outra, né? Quando chegar no final, na 14, vocês vão pensar que o vídeo acabou, não vai ter um corte que eu vou parar pra atender o portão. Então, vamos lá, gente. Vamos ler de novo a questão. A cada lado do quadrado, A, B, C, D, foram acrescentados 6 centímetros. Então, o perímetro do novo quadrado construído terá... Gente, eu pensei assim, eu não sei qual o lado do quadrado. É um quadrado qualquer, eu coloquei um xzinho lá de um lado. Então, um lado mede x, outro lado mede x, outro lado mede x, somando tudo dá 4x, certo? Então, o que ele fez? Somou, acrescentou a cada lado do quadrado, 6. Então, vou fazer um novo perímetro. Perímetro é igual a... Vou ler aqui, lado do quadrado é igual a x, logo o perímetro, né? Somei os 4 pedacinhos, x deu 4x. x mais x mais x mais x, 4x. Só que ele acrescentou 6 centímetros. Vou botar somente 6, tá? No final a gente coloca aí a unidade medida. x mais x mais 6, mais x mais 6, 4 vezes. Mais x mais 6, falta uma, né? Mais x mais 6, então agora a gente pode somar, gente. Sexto ano ainda não faz isso, mas só que toda vez que tiver pressõezinhas para somar, vocês somam primeiro as letras, tá? Então, somar a letra x mais x mais x vai dar 4x. E agora eu vou somar os números, né? 6 mais 6, mais 6, mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24, né? Então, o nosso perímetro é 4x mais 24, certo, gente? Vamos ver o que que ele fala aqui, né? O novo perímetro do quadrado construído terá. O dobro do perímetro do quadrado é duas vezes, gente. O dobro do perímetro do quadrado ABCD. Não, gente, não é o dobro. Eu não tenho o dobro. Se eu tivesse o dobro, seria 8x. Aqui é 4x, seria 8x. O triplo do perímetro do quadrado ABCD. Não, gente, se eu tivesse o triplo, seria 12x, né? Aqui é 4x. Se eu tivesse o triplo, eu teria 3 vezes 4, 12x. É, 12 unidades a mais que o perímetro do quadrado ABC. Não, gente, eu tenho, não tenho 12 unidades a mais. Eu tenho 24 unidades a mais. Letra D, ó. 24 unidades. Olha só o perímetro do primeiro. Antes de somar 6, era 4x, não era? Sim. Quando eu somei 6, ficou 24 unidades a mais. 24 a mais que o perímetro ABCD. Que sozinha bem legal, ó. Então, foi bom, né? A gente mostrar antes aqui, pra poder vocês entenderem, tá? Vocês veem que isso aqui não é verdade. Você olha por aqui, ó. O dobro do perímetro do quadrado ABCD. O quadrado ABCD, antes de você somar 6, era 4x. O dobro seria 8x. Isso aqui é igual a 8x? Não. O triplo do perímetro ABCD. Aqui, 4x do triplo aqui seria o quê? 12x. 3 vezes 4, 12x. Isso aqui não é. 12 unidades a mais que o perímetro ABCD. Então, aqui é 4x. Aqui é 4x mais 24. 24 unidades a mais que o perímetro ABCD. 4x mais 24. Verdade. Então, gente, finalizamos a nossa apostila número 3, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula aí. Um abraço pra todos e fique com Deus.